Música Todos os dias lidamos com diferentes tipos de arte, desde a fotografia à música, passando mesmo pelo cinema e até o grafite, mas há muitas mais. Em Lisboa há vários espaços de arte que podes visitar e não estamos a falar só de galerias. Música Já ouviste falar em arte urbana? Em Portugal este conceito já existe há algum tempo, mas não é reconhecido por todos da mesma forma. Para esclarecer todas as dúvidas, descobre o que tem mudado na realidade destes artistas. Música Hoje, a perceção por parte das pessoas é diferente. É a arte do século XXI. Começam a haver trabalhos com maior qualidade e começam a ser mais abertas, se calhar, àqueles que têm menos qualidade na expectativa que esses melhorem. E isso acho que é um ciclo positivo a observar. Mas, sobretudo, o desafio está no suporte e no sítio onde essas intervenções acontecem, se tiverem autorização ou não. E isso aí é que é o desafio, a conjugação entre qualidade de trabalho e local. Hoje, há mais apoio à arte urbana. As câmaras municipais disponibilizam meios e os artistas criam os seus próprios morais. O objetivo é chamar a atenção para este movimento e atrair curiosos de várias partes do mundo. A Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa é exemplo disso. Permite que os artistas transformem edifícios antigos em autênticos museus ao ar livre. O street art, no fundo, tem um grande impacto porque, para além de reabilitar um espaço, seja ele degradado ou não, é uma forma também de embelezar os sítios, de dar a conhecer o artista e o trabalho que o faz na rua. A arte urbana quer dar também uma nova percepção aos espaços. Por detrás de qualquer peça há sempre uma mensagem. Desenham-se temas ligados à política e às questões sociais. É aqui que a arte urbana se aproxima da realidade de quem a vê. Nos últimos anos, as peças multiplicaram-se e a sua comercialização é agora uma possibilidade para os artistas. Eu acho que a arte primeiro começou-se a expandir a ela mesmo e depois começou a haver malta a dar dinheiro para tê-la em casa, ou ter num café, ou num restaurante, ou na discoteca, o que seja. Neste caso, estamos aqui a ver, são telas, também que usa lata de spray, entre outras técnicas, não é? Mas começa a haver esse respeito e então, porquê? Porque primeiro o artista trabalhou, ok? Primeiro a arte expandiu-se a si própria, ok? Isso é importante. E depois, se calhar por uma questão de estar na moda, a malta começa a gastar os troquitos dela na arte urbana. E isto é mesmo troquitos, porque ninguém está disponível cá em Portugal a dar milhares de euros por uma obra. Ainda é muito difícil. Mas os apoios externos não chegam para pagar àqueles que vivem apenas da arte urbana. A autopromissão foi importante para que os trabalhos destes artistas saltassem das ruas para as galerias. Ainda assim, a essência deve manter-se igual. Um verdadeiro pintor de grafite, não é? O purista pinta sempre na rua, não vale a pena, na minha opinião. E acho que deve manter, porque a essência está aí, ok? Agora, sim, eu se faço grafite, claro que quero ser pago por ele, até porque já tenho 31 anos e preciso mesmo ter uma profissão. É a minha profissão, ok? E é bom, lá está, era o que eu estava a dizer. Já começa a haver uma educação por parte dos clientes de dar dinheiro por algo que há uns anos atrás era visto como um vandalismo. E ninguém queria. Mas não é só através das ruas que a mensagem da arte urbana chega às pessoas. Com o desenvolvimento das novas tecnologias, a partilha das criações tornou-se uma tendência. As redes sociais são importantes para que os artistas estabeleçam uma relação com os clientes e vejam o seu trabalho reconhecido. A rede social, até para angriar clientes e ter encomendas, tem um papel muito importante. Mas eu continuo a ser apologista, que a parte mais forte deve ser o nosso trabalho. Falando da arte urbana, é os trabalhos que estão na rua. E é fixe ver hoje em dia, estás com o trabalho que estão na rua. E a pessoa, quem é a assinatura para pesquisar no Instagram ou no Facebook, acho que isso nos tempos modernos, pá, é brutal. E é uma grande coisa positiva que podemos tirar das redes sociais do nosso trabalho. A arte urbana tem vindo a evoluir. Ainda divide opiniões, mas também abre caminhos e mentalidades. Lisboa é um dos maiores exemplos na promoção da arte urbana pela Europa. Agora, cabe aos artistas continuar a pintar o futuro da arte que não deixa ninguém indiferente. Se queres conhecer o que a cidade de Lisboa tem para te oferecer, o melhor é mesmo para ti para a descoberta. Vamos falar com Djalmo Gomes, um dos fundadores da primeira empresa no mundo que utiliza tecnologia live streaming no turismo. Em Lisboa há muitas ofertas para passear e descobrir a cidade, mas nenhuma é como esta. É uma empresa 100% portuguesa que no ano passado venceu o prémio do melhor startup na área do turismo. O conceito é simples. Enquanto passeamos pela capital num veículo elétrico, podemos transmitir a viagem nas redes sociais. Olá Djalmo, obrigado por nos receberes cá na Live Electric Tours. É mais fácil conhecer a cidade de Lisboa com a Live Electric Tours. A Live Electric Tours existe para ser o meio alternativo para os turistas conhecerem a cidade de uma forma muito mais simples e da sua forma. Eles é que escolhem para onde é que vão, eles é que escolhem onde é que param e escolhem o que querem ver. Para isso é que nós existimos na cidade de Lisboa. Foi para darmos uma alternativa sustentável aos turistas na forma de conhecerem uma cidade a crescer ao nível do turismo. E quando isto acontece, nós lançamos as nossas viaturas 100% elétricas que respondem precisamente àquilo que os turistas querem. E que ofertas alternativas são essas que começaste por dizer? Rotas, tours, pré-definidos em GPS Audio Guide, que mais do que um GPS Audio Guide tradicional, é também um assistente pessoal de viagens, ao fim e ao cabo, porque não fala de uma forma histórica e chata da cidade, mas sim de uma forma divertida de conhecer a cidade. E depois temos mais de 30 pontos de interesse. Ou seja, a nossa oferta permite que em apenas 3 horas o turista consiga conhecer mais de 30 pontos de interesse em Lisboa. Algo que não era possível antes da Live Electric Tours existir. Mas como é que começou por surgir esta ideia? A ideia deste projeto? Uma das vezes que vim a Portugal e decidi também ser turista. Sou a ser turista também em Lisboa, na minha cidade onde eu nasci, durante uma manhã. Então, defini 3 pontos de interesse e, por surpresa minha, não consegui visitar esses pontos de interesse de uma forma rápida, de uma forma como eu gosto, estar sempre a partilhar e tirar fotografias, porque levei o meu carro, era difícil de estacionar. Mas, respondendo porquê que surgiu a Live Electric Tours, foi para responder essa situação. Ou seja, ter um carro que chega a pontos de interesse muito rapidamente, fácil de estacionar e que ele fizesse o trabalho por mim. Ou seja, que ele filmasse e tirasse fotografias e que fizesse tudo aquilo que eu gosto de fazer diretamente com os meus amigos. Mas o projeto começou só com o Djalmo ou houve mais pessoas envolvidas? No início, este projeto, eu estava a residir fora, como disse. Luís Lucas também estava a residir fora do país e eu achei por bem desafiado para virmos para Lisboa. Porquê Portugal? Porquê vir para o país de origem, não é? E porquê Lisboa? Porquê não uma outra cidade? Uma cidade com mais movimento, com mais turistas? Existe outra cidade no mundo melhor para se lançar uma startup? Eu acredito que não. Este é o momento certo para estarmos em Lisboa. Muito mais, juntando todos os ingredientes que é na minha cidade onde eu nasci e por isso quis fazer alguma coisa diferente também a começar em Lisboa. Mas o que é que fez acreditar que este projeto tinha potencial? Como já disse, nós respondemos a uma necessidade dos novos turistas. Sustentabilidade, tecnologia, turismo a crescer, mobilidade. Estão aqui vários ingredientes que tivemos sorte e a sorte faz sempre parte dos projetos. Mas também foi preciso muito trabalho, não é? Muito trabalho, no momento certo, na hora certa. E lançamos na altura que ele fazia sentido para Lisboa. Crescimento muito acentuado do turismo, muita dificuldade na mobilidade em Lisboa, necessidade de sustentabilidade e tecnologia. A altura em que Lisboa recebe o Web Summit, Lisboa está na moda. Nós olhamos para esse momento e foi quando lançamos o projeto. Foi o momento certo e se calhar agora é também o momento certo para experimentarmos. Vamos embora. Vamos. Conta, conta, conta gotas o tempo que passa Vejo o sol lá fora fazendo a pirraça Já passeámos um bocadinho agora pelas ruas de Lisboa, mas que experiência é que a Live Electric Tour se permite aos clientes, aos turistas, a quem quer experimentar. Atualmente dispomos de 5 tours, que vai desde 1 hora até 6 horas. Tours que descobrem os miradores de Lisboa, a zona ribeirinha, tour alternativo que vai atrás e uma Lisboa de street art de artistas urbanos. Uma Lisboa moderna, portanto. Uma Lisboa moderna e que mostra o quanto diferente Lisboa está no dia de hoje. A nossa oferta é precisamente numa oferta durcicada para quem procura coisas diferentes em Lisboa ao volante de um carro elétrico. Mas aquilo que distingue a Live Electric Tours é precisamente esta aposta na tecnologia e esse é que é o vosso fator identitário, digamos assim. É, pela primeira vez no mundo é possível nós conhecermos uma cidade e estarmos a partilhar em direto essa mesma experiência com os nossos familiares e amigos através das redes sociais. A própria experiência depende muito também do facto de os carros serem elétricos, não é? Temos aqui uma experiência diferente. Porquê apostar em carros elétricos? Há aqui uma consciencialização, uma política ambiental do projeto. Acreditamos que no futuro as cidades, o centro das cidades vai ser feito apenas de mobilidade suave e sem poluição. E nós estamos já a prever o que é que vai acontecer muito brevemente na cidade de Lisboa. Daí optarmos pelas viaturas 100% elétricas. Isto no fundo também permite aos turistas um outro conforto, não é? Porque não precisam estar num carro gigante em relação a estes, não é? Para visitarem as cidades e também o próprio ruído é completamente diferente. O facto de termos viaturas 100% elétricas diminui o ruído, diminui a poluição e o conforto ao nível da cidade também melhora de uma forma substancial. Mas aquilo que se calhar mais salta à vista deste projeto é o facto de ter sido reconhecido no ano passado, em 2018, portanto, como a melhor startup na categoria do turismo no Startup Europe Awards, não é? Portanto, venceram este concurso. É verdade, somos a melhor startup da Europa na categoria do turismo. Traz uma responsabilidade acrescida, mas também é o reconhecimento do empreendedorismo português. É a primeira vez que uma startup portuguesa ganha este mesmo prémio ao nível da Europa e faz com que a Europa comece a olhar para Portugal pelo todo o ecossistema empreendedor e agora ter uma startup portuguesa a ganhar este prémio faz com que os olhos também sejam diferentes. Ainda por si uma startup que começou, portanto, em 2017. É uma coisa muito recente, mas que já está, de alguma forma, a caminhar a passos lagos para um futuro que é, digamos, tem pernas para andar, não é? As coisas estão a correr relativamente bem. Em 2017, em janeiro de 2017, criamos este projeto. Em agosto de 2017, colocamos as viaturas na rua, começamos a chegar aos clientes. O crescimento tem sido muito interessante, o reconhecimento também. A reação é muito boa. O nosso TripAdvisor, que é quem balanceia o turismo, responde por isso. E ficam muito surpreendidos de poderem encontrar numa única viatura tudo aquilo que nós damos. GPS, audio guide, internet grátis, câmera live. É inédito. Este reconhecimento internacional, com a participação neste concurso, abriu novas possibilidades. O que é que permitiu à Live Electric Tours? Reconhecimento nacional e internacional. Não posso dizer que já tenha trazido aquilo que nós pretendemos, mas reconhecimento do projeto e aquilo que nós estamos a fazer é muito importante. E, por isso, o Prémio Internacional deu-nos esse feedback. E agora? Já sabemos que está em crescimento, mas o que é que vem a seguir? Onde é que esperam chegar? O que nós podemos dizer já para este ano de 2019 é que vamos chegar ao norte do país, ao Porto, e vamos chegar ao sul do país, a Évora. Numa oferta também consolidada, porque o turismo está a crescer nestas duas cidades e nós acreditamos que também podemos ter uma oferta bem composta e a responder às necessidades. Mas falou também da internacionalização. Primeiro, queremos consolidar Portugal e as cidades em Portugal. e a internacionalização será o próximo passo. As oportunidades que surgirem são aquelas que nós vamos agarrar. O Djalmo é um empreendedor. Que conselhos é que pode deixar a quem quer construir uma startup ou ir avante com um projeto? Ser empreendedor é ter a capacidade de mudar a nossa vida. Nem sempre aquilo que nós estamos a pensar hoje, que vai correr bem, acontece. Ser empreendedor é isto mesmo, ter capacidade de fazer diferente, de estar preparado para a mudança e não ter medo, não ter medo de arriscar. Djalmo, muito obrigado pela experiência e por nos ter dado a conhecer ainda há um resto de projetos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tal como o Djalmo, também a Alexandra Matos aceitou vários desafios profissionais. Fez jornalismo político, passou pela assoria de imprensa e foi produtora de informação num canal desportivo. Hoje é produtora de conteúdos no canal S+. Fica a conhecer o seu dia a dia. Sem uma produtora de conteúdos, pelo menos a televisão não acontece. Sou licenciada em jornalismo pela ESCSE. Depois fui fazer um mestrado em ciência política porque queria fazer jornalismo político e achei que me faltava uma base para o fazer. Quando estava no mestrado, consegui fazer dois estágios, no Diário de Notícias e na SIC. Quando saí da SIC, comecei efetivamente a trabalhar. Estive na Sporting TV durante um ano. Depois estive a fazer assessoria de imprensa, passei pela Impala e agora estou no canal S+. Coordeno um programa chamado Saúde em Dia. Faço toda a colunação, ou seja, arranjo o tema, convido as pessoas para irem falar do tema. Faço marcação de peças para os jornalistas e oriento os jornalistas para fazerem as peças. E faço a regi. Ao não me sentir completa com o emprego, porque gosto de fazer tanta coisa e gosto de tanta coisa diferente. No canal S+, eu não faço entrevistas, que é uma coisa que eu adoro. Tenho uma série de projetos à parte, entre os quais o Rimas e Batidas, onde estou há algum tempo. Escrevo reportagens para essa revista digital, faço entrevistas, principalmente grandes entrevistas. Tenho também um podcast sobre Instagram, redes sociais. É um podcast com outra amiga, em que fazemos entrevistas a vários influencers e outras pessoas ligadas ao Instagram. Vou fazendo, assim, esse tipo de projetos. E isso motiva-me. Estar sempre a fazer coisas diferentes também. Poder vir para casa e estar a preparar uma entrevista ou a transcrever uma entrevista de pessoas de quem eu gosto muito. O que mais me fascina é a ideia de que, ao entrevistarmos e ao darmos voz às pessoas, como eu gosto de dar, estamos a fazer histórias. Estamos a permitir que os que fazem outras coisas expliquem aquilo que fazem. O podcast Rimas e Batidas não são coisas que me tragam dor de cabeça ou que me façam achar, estou mesmo cansada, mas às vezes é um cansaço positivo e eu gosto de ter a agenda cheia, por isso é bom. Acho que nesta ou em qualquer área já não existem empregos para a vida e as pessoas têm que ter isso em mente. E têm que ir à luta e fazer por si. Não esperem que seja tudo às mil maravilhas numa redação. Por isso é ser muito perseverante. Quero continuar a ter vários projetos. Quero que os meus projetos extra-trabalho comecem a dar resultados financeiros. Fazer mais documentários, mais entrevistas. Se calhar fazer curtas-metragens, filmes. Gostava de continuar por aí. Não desistam, porque se fazem por paixão e com prazer, vale a pena. E acreditarem naquilo que querem, mantendo os valores que têm. No mundo da comunicação, ter uma estratégia é fundamental. Mas consegues imaginar o que envolve a construção de um plano de comunicação. Olá, meu nome é Inísio Silva. Sou estudante de Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Estou no segundo ano. O meu nome é Manoel Stocks Serrão. Sou do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial de segundo ano. Este trabalho foi realizado no contexto da Unidade Curricular Laboratório de Comunicação Estratégica. E os presentes são Ana Raposo e José Guerreiro. Este trabalho, no fundo, é um processo de Relações Públicas em quatro etapas. Investigação, planificação, ação e avaliação. Na parte da investigação, trata-se de nós irmos procurar tudo sobre a empresa. Desde saber como é que está o mercado, quem é que é a concorrência. Fazer uma análise SWOT e uma peste sobre a empresa e sobre o mercado. E depois vem a parte da planificação. Que é que puxa mais pela nossa criatividade, mais pela nossa cabeça. E ao mesmo tempo é que nos dá mais gosto a trabalhar. Que é fazer a estratégia, pensar num posicionamento para o mercado. Pensar o produto em si. E fazer táticas para podermos, com o nosso orçamento limitado, arranjar a forma mais eficiente para vender o produto de uma forma única. Foi no início do semestre que nos propuseram para ler um livro, escolhermos uma personagem, tipificarmos essa personagem, escolhermos um público-alvo. O nosso personagem era o Lucas, um jovem. E então pensámos, para um jovem, faz todo o sentido, desenvolvemos um produto, que seria a cerveja. Mas não simplesmente uma cerveja. Nós pensámos numa cerveja diferente. E então o Anísio sugeriu, pá, vamos fazer uma cerveja, mas com aroma. Pensámos em N frutas que conjugassem bem com a cerveja. Eu estive nos Açores no verão. Quando lá estive, eles disseram-me um dia experimenta misturar cerveja com sumo de maracujá. E é um sabor incrível. E eu pensei, se experimentaram isto nos Açores e as pessoas gostaram, as pessoas só ainda não consomem cá, porque não existe ninguém que o faça. Logo, podemos criar essa necessidade. Temos aqui uma oportunidade, vamos criar este produto. Toda a gente concordou, toda a gente gostou da ideia. E foi então daí que surgiu a cerveja aromatizada com maracujá. A nossa cerveja teve mil e um nomes. Começou por ser Superboconda, porque o objetivo era ligar um conceito de cerveja à praia. O que fomos apresentar não correu bem. Então, pensámos, vamos fazer uma coisa mais internacional. Wave. Também não correu bem. E o André Campos estava no telemóvel a ver na internet termos de surf. E do nada vê um nome que diz Suelo. Quando a onda chega à costa. Fez-se uma luz na cabeça de todos nós que era Superboc Suelo, a nova cerveja que deu à costa. Então, vamos associar a uma marca que esteja de acordo com aquilo que nós queremos transmitir. E a Superboc foi sem dúvida essa marca. A unidade curricular era semanal. Portanto, em cada semana ficava uma pessoa responsável. Quando já se tratava de reunir as informações e começar então a planificação, aí precisávamos de ser criativos. Precisávamos de estar em constante concordância. Por isso tínhamos que nos juntar sempre todos. Trabalhar com várias pessoas, um grupo de seis pessoas, é algo que vamos ter que fazer muitas vezes na nossa vida profissional. Temos que saber lidar com as outras pessoas, perceber que as pessoas nem sempre têm a mesma disponibilidade. Então, nesse sentido, o que nós fazíamos era aproveitávamos todos os momentos que tínhamos para estar juntos. A maior dificuldade foi o posicionamento. Porque nós tivemos um posicionamento muito bom, mas até chegarmos ao muito bom, reformulámos o posicionamento umas 30 mil vezes. O grande sucesso foi depois de termos apresentado a nossa proposta, terem-nos dito que o plano que nós ali apresentámos seria algo execuível no mercado real. Foi totalmente gratificante. É a única palavra que eu tenho a dizer. O prazer de estarmos a apresentar uma coisa que foi criada por nós, que veio da nossa cabeça, e ver esse produto, esse conceito e essa ideia ser aplaudida e ser apreciada foi muito gratificante. Hoje ficamos por aqui, mas podes continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Não percas os nossos conteúdos exclusivos no Instagram e Facebook em E2.esks e no YouTube E2.esks. Até para a semana! Legenda Adriana Zanotto